Música De tanta coisa Que andei fazendo De quase todas Me arrependi Mas houve uma Especial Foi a mais certa Que escolhi A melhor coisa Que eu já fiz Em toda minha vida Salvou-me por um triz Em aceitar Jesus Sinceramente Foi A melhor coisa Que eu já fiz Coisas erradas Andei fazendo Na condição De pecado Mas quando achei Desfalecendo Tomei a decisão Que me salvou A melhor coisa Que eu já fiz Em toda minha vida Salvou-me por um triz Em aceitar Jesus Sinceramente Foi A melhor coisa Que eu já fiz Bem-vindos Bem-vindos ao ADEC Music Mais um quadro Aqui do ADEC TV E hoje nós estamos recebendo aqui Um convidado muito especial Que é o presbítero Presbítero Wélito Bem-vindo Presbítero Wélito Aqui do ADEC TV Eu sou o presbítero Wélito Congrego aqui na Igreja Sede E é um prazer Estar aqui com você Prazer muito grande Poder principalmente Falar Um pouco sobre esse assunto Eu creio que a gente vai ter Alguns minutos De um bate-papo Bem especial E muita música Muita música Música raiz Nós começamos com O Zé de Paula Isso aí O Zé de Paula Melhor coisa Melhor coisa É isso aí Ele tem alguns famosos Tem, tem O Zé de Paula é um Uma lenda, né Vamos dizer assim A minha conversão mesmo Ela foi Praticamente ouvindo O Zé de Paula, né O Zé de Paula Shirley Carvalhais E Vitorino Silva Eliseu Gomes Eliseu Gomes Isso é uma turma assim Bem Né Hoje já estão aí Um pouco mais É Distante, né Mas Essas coisas continuam, né Muito viva aí Na memória de muita gente Presbítero Vamos lá Quando Sua conversão Vamos falar um pouco Foi com quantos anos Onde ocorreu E dali Já começou a louvar Já cantava Antes Como é que foi? É Na verdade O meu envolvimento Com a música Ela é bem Bem distante Ela remonta Ela remonta 1974 74 74 74 O que aconteceu? Meu pai Resolveu Nessa época Mudar para Anápolis O estado de Goiás Mudar Só que nessa época O estado de Goiás Estava começando Brasília Estava recém Inaugurada E ele recebeu Esse convite Para ir para lá Meu pai era fotógrafo E ele pegou Toda a família Que nós Ali fomos Para o centro-oeste E fomos para Anápolis E Naquele Naquele tempo Não tinha Muita diversão Então A gente ia Para os programas Para os auditórios Programa de auditório De rádio E a gente participava Daquilo ao vivo E o que acontecia Também As duplas As músicas Na época Eram música sertaneja Raiz E então Aquilo era apresentado Ao vivo E eu ficava na plateia Olhando aquilo Então o pessoal Reproduzia as músicas Antigas Tinha um carreira E Pardinho Zico e Zeca Zilo e Zalo Essa Essa Turma mais Bem da raiz Lá mesmo E eu ficava olhando Aquilo Ficava encantado Com aquilo E aí Em algumas festas Que meu pai era convidado Para ir também Para fazer a parte Da fotografia Alguma coisa assim Lá também Os amigos Se encontravam E tocava o que? Música raiz E aquilo Eu fui crescendo Com aquele Aquele movimento De música raiz E eu lembro Que um dia Eu falei com meu pai Lá ainda Falei Aí eu quero crescer E aprender Tocar violão Para eu cantar Essas músicas E o tempo passou Em 78 Nós voltamos Para Caratinga E aí começa a escola Começa Uma outra etapa Da nossa vida Aqui E aí Eu sempre Aquele interesse De gostar De música Mas não sabia Nada ainda Quando foi em 2012 Eu comecei a fazer Em 2012 Quando eu tinha 12 anos Eu comecei a A manusear ali Aprender alguns acordes Algumas coisas assim Sabe? Uhum Eu ganhei gosto Com aquilo ali E fui aprendendo com um Aprendendo com o outro E tudo autodidata Assim sabe Não existia Hoje Como tem hoje A internet Com essa facilidade toda A gente Ficava ali Comprando as revistinhas Nas bancas Para aprender E eu aprendi a tocar Isso lá Com 12 13 anos E aí O tempo foi passando E eu aprendi mesmo Gostei disso aqui Vivia sempre envolvido No meio de quem estava tocando Essas músicas Seresta Na época Era muito seresta Muita seresta Eu aprendi muita música disso E aí O tempo foi passando Carol Quando Em 83 Eu me converti Em 83 Dezembro de 83 Dia 10 de dezembro De 1983 Foi o meu novo nascimento E também É a data do meu aniversário E é E aí Só que eu me converti Na igreja metodista A história é Interessante E aí Eu saí Da Eu comecei A me envolver Aqui na igreja Com o Moisés Que Já Já conhecia O Ari Que é irmão dele também Seus cunhados Meus cunhados Que hoje Hoje são meus cunhados E aí Um belo dia A gente fazia Evangelismo Eu comecei a me envolver Com eles aqui A gente fazia um evangelismo No colégio Caratinga Toda semana Toda semana Toda semana Eles montavam a banda Aqui e ia pra lá E aí eu comecei a me envolver Junto com eles aqui Naquele movimento ali E tal E num dia desses lá E aí Depois a gente vai contar Isso numa outra história Mas eu chego lá E tinha uma loira Tocando uma guitarra lá Uma loira bonita Que eu olhei E aí Daquele dia em diante Falei Bom, eu vou aprender A tocar um instrumento aqui E enfim E Acabei me encantando Com aquela loira Que tava lá Que era a Milka Que hoje É a minha esposa E há 31 anos Mas aí entra A questão do seguinte Eu comecei a frequentar A igreja aqui Nessa época Tinha um conjunto Chamado Som Divinal Esse Som Divinal Na época Que eu vim pra cá Era o Samuel Que coordenava Esse conjunto Samuel O pai do Nystrom Ah sim Era ele que O pai do Nystrom É, que comandava ali Esse conjunto E aí eu comecei A frequentar também E comecei ainda A tomar mais gosto Com aquilo Onde eu comecei a ouvir Osés de Paula Shirley Carvalhais E aquele pessoal Que na época Gravava ali E fui E fui me envolvendo E aí Eu comecei A tocar E aí Vem uma parte Um negócio interessante Que a gente foi Afinando Os nossos ouvidos De uma maneira Muito Muito Diferente Do que a gente vê hoje Por quê? Porque a gente ia pro púlpito A gente ficava lá no púlpito Os instrumentistas Sim Então na época Era Zé Marques André Gouveia Paulinho Paulo Lopes O Paulinho O Joãozinho O presbítero João O presbítero João E Isabel Que cantava Isabel E a gente ficava ali Então Pra acompanhar Quem Iria tocar E aí Carol A gente vai aprimorando Como a igreja É importante nisso A igreja é um celeiro De Música De músicos Muito bons Sabe E assim A gente aprendeu De uma forma Tão interessante Que até hoje Eu falo sobre isso Hoje É muito comum Você ver As pessoas Tocarem com Algo à frente Ali o celular Principalmente Vendo Lendo as notas Que estão tocando As partituras Esses que eu te Cabe de relatar aqui A gente toca Sem isso Não precisa E em qualquer tom Porque a gente A gente foi formado Ali Sabe O ouvido foi Melhorando Foi ficando apurado Exatamente Você tem sete Sete notas Sete Notas musicais E dentro dessas notas Você vai fazendo Os acordes E enfim E cada Cada acorde Tem ali o seu campo Harmônico Que a gente chama E isso tudo A gente foi aprendendo Porque você imagina o seguinte Você estava lá No púlpito Sem saber o que ia tocar Sem saber o ritmo Que ia tocar Você não sabia nada Você tinha que adaptar na hora Exatamente De repente O pastor dizia assim Olha vamos Ouvir a irmã Né Irmã Adriana Aí a irmã Ela pegava o microfone E começava simplesmente a cantar Aí você tinha que entrar E aí Ali ficava Quando ela achava o tom E sabia qual tom ia achar Não sei Tem vários E ela achava o tom Quando ela achava o tom A gente então Acompanhava a música Do jeito que ia Essa era uma situação Uma outra situação É quando eles chegavam E viravam pra gente E pediam o tom Né Ah faz um dó maior aí E você Lá fazia um dó maior Aí quando ela começava a cantar Começava a cantar lá em si Lá em lá Aí novamente A gente ia ali Com aquele Com aquele ouvido apurado Né Que a gente apurava ali E essa geração passou Né Passou A gente está aí hoje E eu continuei Mantendo essa Essa raiz Porque eu acho muito importante Isso Porque Carol Todas as vezes que você Ouve uma música É Da Na Daquele tempo Você vai ouvir uma mensagem Uma mensagem Uma mensagem direta Assim Contando algo De algum personagem da Bíblia Ou falando A respeito de uma conversão É História Você por exemplo Pega lá É Pega lá Zaqueu Um certo dia Ouviu falar Que o salvador De Israel Em Jericó Ia passar E aí Você está vendo Era tudo assim Né Chile por exemplo Ele desceu Das regiões Celestiais Por minha Culpa E assentou-se Num banco De réus Pelos pecados Meus Isabel cantava E seu conjunto Tocava Então Todas as músicas Elas levavam Elas tinham Um tema Diretamente bíblico Sabe Hoje você Você vê Muita música Muito chamado De louvor Aí pelas igrejas Que é muito Talvez Muita autoajuda E algumas coisas Assim que É Bem diferente Daquilo que a gente vive E eu sinto muita falta disso É assim A gente não ouve Muito mais Esses louvores raiz Né Não Tá assim E é interessante Que quando eu Eu sou convidado Para estar em algum lugar Que eu canto Algumas dessas músicas Carol É impressionante Como Como a igreja Se alegra Sabe E E E E E E E Depois Que dia que você vai voltar Que dia que você vai cantar mais Mas uma coisa interessante Na igreja Quando eu falo a igreja Agora eu quero falar a instituição Aqui A instituição A instituição Aqui mesmo É Assembleia de Deus Aqui em Caratinga Né A nossa Nossa denominação Aqui Ela convive bem com isso Sim É Ela tem aquilo que é moderno Mas não Não tira aquilo que É Que tá Que é raiz Que é raiz Não tira E isso é muito bacana A gente vai mesclando Vai mesclando E isso é muito bacana Isso é muito bacana Porque a gente Né Agrada Todo mundo Todo público Agrada assim né Os mais jovens Os jovens Já estão um pouco mais velhos É isso aí Então a gente tá sempre buscando isso Sabe Todas as vezes que me dão Uma oportunidade Pra estar cantando É Eu sempre busco isso Porque eu acho que Deus me deu Esse talento Sabe E assim E assim por muito tempo Eu desperdicei Você desperdicei Desperdicei Por muito tempo Eu desperdicei É Achando que não tinha nada a ver Que não tinha nada a ver É E não pode desperdiçar não tá Eu acho lindo Porque eu não tenho talento nenhum Pra música Eu bato palma Fora do ritmo Sabe Eu tô brincando É Mas Carol Quando eu digo desperdiçar Assim Deixou de Eu tenho muita facilidade Pra Pra aprender essas coisas Sabe E essa Essa formação Da raiz aí Que eu te disse Que vem de lá Quando eu ia pra escola Aqui né Quando a gente era Era criança Que saia Aqui da rua Da cadeia Para lá No Polo Valente Quando a gente levantava Cedinho ali Pra ir pra escola Seis horas da manhã A gente já tava de pé Em cima da Da geladeira Da minha mãe Tinha um pinguim Né Esse é de prática De lei né Ao lado do pinguim Um radinho O radinho Ligado Tocando música Sertanejo O tempo inteiro Então Aquilo Não tem como Não Não Desvencilhar disso A minha sogra Tem um radinho até hoje Não tem um pinguim Mas tem um radinho Ela tem até o pinguim Não tem mais Mas o radinho Ela tem E aí a gente ia pra escola Ouvindo isso E tal Quando minha mãe Converteu O que que ela passou a ouvir A rádio Marumbi Talvez você nem Não Tá vendo Eu sou de 83 Eu sou de 83 Eu nasci em 83 Desculpa aí Desculpa aí A rádio Marumbi Eu não sei se hoje Tá no ar Porque eu não Peguei mais Mas Essa rádio Ela Ela tocava Assim A música raiz Mesmo Sabe As irmãs falavinha Né Oliveira verdadeira Né Não sei se você já ouviu Mas é É um clássico aí Da 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 música Né Evangélica Então também continuei Daquela forma E eu fui gostando daquilo E aí a gente Né Não deixa isso 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 morrer Então assim Eu senti isso bem forte Porque eu disse Que eu desperdicei muito tempo Com isso Porque por muito tempo Eu toquei muita música Essa sertaneja raiz É O tempo todo O tempo todo Então você fala assim Ah mas Isso é proibido Isso é pecado Não, não Não tô dizendo Sobre isso Tô falando que você perde o tempo Porque você não consegue cantar As duas coisas ao mesmo tempo Sim Você não pode louvar E cantar uma música secular Ao mesmo tempo E aí E eu sempre E aquilo ia Massageando o ego da gente Porque quando você cantava As pessoas Nossa como você sabe tanta música Ah canta mais essa Canta aquela outra Então assim Impressionante Músicas dos anos 80 90 Sertaneja Assim raiz lá pra trás 70 também A gente se a gente parar pra tocar A gente fica tocando A noite inteira Sem parar Sem parar Então isso sabe Acabou Acabou Se sobrepondo Ao tempo que você teria Para o louvor Ou para pregar Através Da música Da música Que é isso que Deus falou comigo Sabe Entendi Deus falou assim As vezes as pessoas ficam perguntando Por que eu não me tornei pastor Já que eu tenho Estudo Preparo Tem as condições ali Por que eu não me tornei pastor Porque não era o seu chamado Porque eu não tenho chamado Por isso E a pessoa precisa reconhecer Sabe Carol Mas Deus me deu um violão E talento Ele falou assim Prega com ele E a sanfona também Que vai ter daqui a pouco Ele falou assim Prega com ele Presbítero Hélio Nós vamos continuar daí Nós vamos pra um breve intervalo Nosso primeiro tempo acabou Daqui a pouquinho nós voltamos Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos Líderes do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Música Voltamos Estamos agora no segundo bloco Aqui no ADEC Music Com o Presbítero Wellington Presbítero A gente estava falando do chamado Você falou assim Não, não tem chamado Você passou E da música raiz Isso Aí você estava falando Que aqui na Assembleia A gente dá conta de mesclar bastante A raiz Os louvores hoje mais modernos Isso A harpa Tudo A harpa está na raiz também Principalmente Principalmente A harpa é um Maravilha 100 anos, né? 100 anos O inário Mas quando você fala Da geração Eu achei interessante Porque nessa última vez Que o Zé de Paulo Teve aqui Né? Quando ele louvava Eu vi a geração Dos meninos Dos nossos jovens 20 e poucos anos A Dani Todo mundo louvou Cantaram juntos Conheciam O que é bom Não fica No velho Não envelhece O que é bom Não envelhece Não envelhece Está sempre Sempre novo Sempre se renovando E eu queria falar Nos bastidores Você estava Passando umas músicas Do Eliseu Gomes Do Eliseu Gomes Ah, tá Aí você fala Ele contava Umas histórias Vamos lá Toda música raiz Ela conta uma história Né? E o pastor Eliseu Gomes Gravou Alguns CDs Se não me engano Um e dois Que chamavam Louvor Rural Louvor Rural Né? E ele conta Algumas histórias Assim Através Dessa música raiz Um certo crente Seu nome era Miguel Vivia alegre Na casinha Da fazenda Fiel a Deus Companheiro de trabalho Seu testemunho Era firme E verdadeiro O seu patrão Fazendeiro muito rico Um certo dia Encontrou-se com Miguel Miguel lhe disse Meu patrão Tome cuidado Sonhei que esta noite Morria O homem mais rico Do vale E o fazendeiro Deu meia volta Chegou no casarão E ficou preocupado Ele sabia Ele sabia Quem era o Miguel Um crente fiel Que conhecia Deus E o fazendeiro Chamou vários doutores Ficou deitado Vendo o tempo passar E o capataz E o capataz Tomou conta Da fazenda E o fazendeiro Querendo ignorar Amanheceu Nada tinha acontecido E o fazendeiro Com saúde apareceu Mas a notícia Mas a notícia Foi chegando Foi chegando Na varanda O tumulto Era tão grande Pois o Miguel Faleceu Melhor que tudo É ter nada E ter tudo Você pode não ter nada Mas ter tudo Com Jesus E o fazendeiro Pensou que era rico Mas Miguel era mais rico Mas Miguel era mais rico Pois estava com Jesus Melhor que tudo É ter nada E ter tudo Você pode não ter nada Mas ter tudo Com Jesus E o fazendeiro Pensou que era rico Mas Miguel era mais rico Mas Miguel era mais rico Pois estava com Jesus É muito lindo, né? Conta uma história Então, tem outra, Carol Que é a história de um crente, né? Lá da roça, lá do interior E que eles queriam descaracterizar o senhor, sabe? E essa música fala disso Queria porque queria mudar o jeito dele Porque ele não podia ir para a igreja daquele jeito Porque ia ter um pastor de fora Enfim A canção é bem legal Deixa eu cantar É o da butina É o da butina É o da butina Olha assim Ó Quer ver? Numa de nossas igrejas Lá em Minas Gerais O Bento se converteu E ele ficou alegre demais Mas ele era da roça E não conhecia a doutrina Quando Deus abençoava O Bento gritava Eita butina Eita butina É muita alegria É demais da conta Tô feliz na roça Paguei minha conta Jesus curou Meu calo do pé Eita butina Não deixo Jesus De jeito maneira Tô indo pro céu O mundo é bobiça Uai, sou que benção Jesus Vem aí E agora? O pastor preocupado Deu um par de sapato Pra ele Disse Você se comporta Vai vir um pastor Do Rio de Janeiro Quando o pastor chegou E pregava Na unção divina O Bento esqueceu Do sapato E gritou Bem alto Eita butina Eita butina É muita alegria É demais da conta Tô feliz na roça Paguei minhas contas Jesus curou Meu calo do pé Eita butina Não deixo Jesus De jeito maneira Tô indo pro céu O mundo é bobiça Uai, sou que benção Jesus vem aí Pra que descaracterizar, né? Pra que descaracterizar o Bento, né? Desce o Bento Desce o Bento Eu imagino que esse Bento Deve ter gritado Eita butina mesmo Eu não conto Porque tem muita dessas histórias Carol, o que a gente tem de história Vou te falar É muita coisa Olha, a gente já viu muita coisa E assim foi? Foi E aí Eu carreguei isso comigo O tempo inteiro Até hoje Faço isso E aí através do instrumento Vem outro, né? E com a Milka? Então, a Milka A gente canta também, né? Junto em casa Os lugares que a gente vai também Ela toca também? Toca Toca Toca, me acompanha também Fica lá em casa Às vezes treinando um pouquinho Lá Toco um pouquinho da viola também Ela fica lá fazendo a base No violão pra mim Então assim É companheirona mesmo Vambora Vambora Tá Falou que tem música Nós tamo junto Tamo junto Tamo fazendo barulho Tamo junto E a sanfona Quando começou a história da sanfona? Foi junto com o violão? Não, a sanfona, cara A sanfona foi Tem sanfona também? Não tem? Eu morava em Campos A gente morava em Campos Em 1997 Até 94 Até 97 E aí surgiu a oportunidade De eu ir pra Uberlândia Na época E a gente Então fez uma amizade muito boa Na igreja lá com o pessoal Então Quando a gente tava saindo A E eu sempre falava nisso, né? Que eu gostava desse tipo de música Que cantava também E aí a pessoa falou Senhor, ué Leva essa sanfona pra você Mas eu nunca tinha nem Mexido Mexido naquilo, sabe? E aí peguei E comecei a mexer Né? Parece que o dom, né? Tá na gente mesmo isso aqui E aí comecei a aprender aquilo, sabe? Aprender alguma coisa aqui Aprender um pouco ali E hoje já toco alguma coisa, né? Não é aquele Aquele sanfoneiro que eu gostaria Que não tive tempo Nem quem me ensinasse Mais autodidata de novo, né? E aí aprendi a mexer Aprendi a tocar alguma coisa E a gente Louva aí também Junto com ela Quando se encontra por aí Tem um espaço bem bacana Na minha casa, né? Acabei de concluir lá agora Uma área gourmet Vai gourmet a caipira Muito boa Mas não tem um encontro lá Que eu sei A gente vai no encontro lá Encontro de casal Vai ser lá em casa Graças a Deus Deus nos deu um espaço Bem bacana pra isso mesmo, sabe? Pra receber os irmãos lá E a gente tá junto Louvando o nome dele lá Louvando com a viola E a sanfona? Vamos ouvir com a sanfona Vamos ouvir a sanfona Vamos pegar a sanfona Pegamos a sanfona Presbítero Welton Gente, ele também é meu chefe, tá? Meu chefinho Ele é superintendente da escola do local Meu líder Qual que é essa música? Esse louvor? Tem um louvor, né? Também? Esse é? Bem antigo, pessoal Catava muito Chama Deus vivo, né? Deus vivo Ele fala assim Há um mistério na igreja Há um silêncio de oração Há um milagre acontecendo No meio da congregação Eu sinto o anjo passeando Com sua espada de poder É o mensageiro do Senhor Que veio pra me proteger Deus vivo Quem é salvo Sente o seu amor presente Porque estás aqui Deus vivo Ó Deus vivo Ó Deus vivo Torna tudo novo E abençoa o povo Que confia em Ti Há uma alegria em nossas vidas Há um temor no coração As nossas mãos As nossas mãos estão unidas E Deus visita cada irmão Nos nossos olhos descem lágrimas Porque sentimos operar O nosso Deus está aqui Teu santo nome é Jeová Deus vivo Ó Deus vivo Quem é salvo Sente o seu amor presente Porque estás aqui Deus vivo Ó Deus vivo Torna tudo novo E abençoa o povo Que confia em Ti Esse eu digo Ih, a sanfona é muito legal É muito bonito O professor Joás Esperou um pouquinho Pra ver se eu chegava Porque ele estava doido Pra ver a sanfona Perguntado O Joás é feio Ele falava assim O presbítero vai trazer A sanfona Eu quero ver Mas acho que não deu tempo não É muita coisa boa Carol Tem E assim Eu gostaria de incentivar Né Assim Essa rapaziada que está aí Que está Com a cabeça fresquinha Hoje tem muito mais Facilidade pra prender Né Prenda um instrumento desse Gente Não deixa de morrer não É muito É maravilhoso Né A sanfona Violão Toca mais alguma coisa A viola também Né Viola Ela que aí completa O sertão todo Né O sertão todo Não fecha não Tem a harpa Tem a harpa É Tem Tem Vamos lá Tem alguns da harpa A gente sola também Deixa eu fazer isso aqui Quer ver só um pedaço Deixa eu fazer isso aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem a harpa Tem que ser Um pedacinho. Um pedacinho, não, nós vamos mais um da harpa, porque esse ano, cem anos de harpa. Cem anos de harpa, né? Cem anos. Tem uma canção, acho que não tá na harpa não, mas ela é bem conhecida, quer ver ela? Cem anos. 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 A palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração. O salmista, certa vez ele escreveu, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida Tempos difíceis que nos levam talvez a pensar em desanimar Mas deixa eu dizer uma coisa para você Este é o dia em que o Senhor fez para você Dia de alegrarmos, dia de regozijarmos na presença do Senhor Nós precisamos viver um dia de cada vez Precisamos nos colocar à disposição do dia que Deus fez para nós E procurar viver da melhor forma possível dentro da palavra de Deus Vivendo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações O dia de ontem passou, o dia de hoje é o que Deus fez por nós Agora o dia de amanhã é uma expectativa para cada um de nós Não sabemos como vai ser o dia de amanhã Mas o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que cuida de nós Ele tem um dia especial para nós E esse dia ele propõe para nós E é o dia de hoje, o dia de vivermos para Cristo E a Bíblia vai dizer para nós Que a nossa vida é como uma fumaça que passa É muito rápido E nós precisamos viver intensamente para Cristo E isso que ele quer propor para o nosso coração Que nós tenhamos uma vida Ou melhor, um dia na presença Um dia de cada vez na presença do Senhor Andando sempre em retidão Buscando de Deus a paz, a alegria Que só Ele pode proporcionar para os nossos corações Eu quero aqui nesse momento trazer para você Esta palavra de conforto para o seu coração Dizer para você que o dia de amanhã é apenas uma expectativa Nós não sabemos o que vai vir amanhã Mas o dia de hoje, o dia que o Senhor fez A própria palavra de Deus diz para nós Que nós devemos alegrarmos E vivermos esse dia Intensamente, alegre Satisfeito na presença do Senhor Porque é o dia que o Senhor fez É o dia que o Senhor se colocou A disposição para nós vivermos E nós precisamos viver o dia de hoje Como se Cristo fosse voltar amanhã Nos colocarmos sempre em questionamento Conosco mesmo Como está sendo a nossa vida Como está sendo o nosso dia Como está sendo a nossa vida diante de Deus Para que nós possamos valorizar o dia de hoje E dizer sempre no nosso coração Que nós estamos aguardando o melhor de Deus E eu quero dizer para você O melhor de Deus está todos os dias A nossa disposição E nós precisamos buscar de Deus Esse melhor Que nós possamos viver o dia de hoje O dia que passou É um dia que não volta mais E o de amanhã É uma expectativa E nós precisamos Estar sempre prontos Para servir ao Senhor E esperar ansiosamente O dia do arrebatamento da igreja Que Deus te abençoe Que Deus possa encher o seu coração de alegria E não esqueça dessa palavra O dia que Deus fez É o dia de hoje Então viva Viva intensamente Com alegria no seu coração Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado por ter Morro E não破 Deus te abençoe